Era alta madrugada Um ladrão pra me assaltar Com a eva-óvel no pescoço Ainda expliquei pro moço Tenho um filho pra criar Sou arrinho de família Leva tudo, me humilha Mas não queira me matar Ave Maria Aleluia Ave Maria Mas o homem sem piedade Um escravo da maldade Começou me maltratar Pra ver se eu tinha medo Antes de puxar o dedo Ele me mandou rezar Eu nunca tinha rezado Eu que era só pecado Implorei por salvação Elevei meu pensamento E descobri nesse momento O que é ter religião Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Um clarão apareceu Minha vista escureceu E o bandido desponhou E morreu Não teve jeito Com uma flecha no peito Sem saber quem atirou Nessa hora Nessa hora a gente grita A verra chora E acredita Que o milagre aconteceu De joelho na calçada De joelho na calçada Perguntei com voz cansada Quem será Quem será que me atendeu Ave Maria Aleluia Ave Maria Já estava amanhecendo A alegria Me aquecendo Quando entrei na catedral Cada santo que eu via Eu de novo agradecia E jurava ser leal Beijo ao santo de passagem Se não me toque Nessa imagem Me avisou o sacristão Pois lá ninguém explicava Uma flecha que faltava Na imagem de São Sebastião Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Aleluia Ave Maria Ave Maria Um doutor muito famoso Médico muito conhecido Parou seu carro Um posto de gasolina De madrugada E foi atendido Por um rapaz Muito simpático Que olhou dentro Dos seus olhos E perguntou Você sabe quem eu sou Adivinha Adivinha seu doutor Adivinha Adivinha Se ainda não sabe quem sou Eu refresco a sua memória Numa madrugada fria Começava a nossa história Uma moça desvalida Uma moça desvalida E ela estava E ela estava só O doutor a socorreu Foi uma moça desvalida Foi muita bondade Foi muita bondade até Mas cobrou um pouco caro Muito caro Por um pão E um café Num hotel Num hotel de quinta classe Minha mãe amanheceu Mas já não estava sozinha Porque já existia eu Viajei naquele ventre Dia e noite Noite e dia O nome dela você não lembra Eu sou filho de Maria Não me trate por seu filho Que talvez não retribua Pois o pai que me criou Foi o mundo Foi a rua Nem pergunte por mamãe Que ela mal me conheceu Pois por falta de um doutor No meu parto Ela morreu Morreu Minha mãe morreu Você sabe quem eu sou agora Doutor Eu sou filho de Maria Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar No amor No amor No amor Bobagem Pois amor assim Só um Agora é vida sem razão Por que Tentando orar Tentando orar Eu só receio Você A sua ausência Que a mais e mais Mais e mais Mais e mais Pedi o amor E devolveu Saudade Por que Tentando orar Tentando orar Tem razão, por quê? Tentando orar, eu só rezei você. A sua ausência mais e mais me invade. Pedi o amor e devolveu saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer. Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda as jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida em pedido parou. E para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada. E o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você passou? Cadê você? Cadê você? Vai tabelando seu sonho e lembrando o passado No campeonato da recordação Faz distintivo do seu coração Que as jornadas da vida são bolas de sonho Que o craque do tempo chutou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho a história gravou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou Cadê você? Cadê você? Você passou O que era doce, o que não era se acabou Cadê você? Cadê você? Você passou No videotape do sonho a história gravou De muito longe Vem uma canção Suavemente Como uma oração E um anjo azul Entre bruma e véu Veio abrir pra nós Os portões do céu Os portões do céu E ao céu chegamos Como quem morreu Trazendo amor O resto se perdeu Somos pássaros Somos pássaros Livres da prisão Soltos no infinito Sobre a imensidão De muito longe Vem essa canção Vem essa canção Fazer um só Nosso coração Vem comigo Vem Dá-me a tua mão Vem andar no céu Com os pés no chão A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus E as estrelas são A felicidade É o nosso amor Toda a eternidade É o nosso amor Música Amém. Pra muito longe vai essa canção, rasgando o céu como uma oração. Ela vai dizer ao seu coração, que eu te quero mais, mais que a salvação. Corro tanto pra chegar então, eu paro sem saber se devo entrar. Quando parti eu não pensei, que um dia voltaria e voltei. Tudo estava bem, ela e eu, e tudo que sonhei, que louco fui. Dizendo adeus e partindo, para o mundo conquistar, nem eu sei pra quê. Eu recordo seu olhar, tão cansado de chorar, por quem partiu. E num aceno derradeiro, quando a tarde ia morrer, eu disse adeus. Em outro céu eu procurei, a mesma estrela que brilhou, só para mim. E muito longe não achei, essa luz que guiava o meu viver. Querida, hoje volto, cansei de sofrer. Perdoa-se um dia, perdoa-se um dia, tentei te esquecer. Faz tanto tempo que nem sei, o que restou do que levei no coração. Por mil caminhos eu perdi, orgulho e paz, e percebi que nada sou. O tempo passa sem cessar, e faz a vida transformar, em tristeza e solidão. A primavera já passou, outono veio me envolver. E eu sei porquê, querida, querida hoje volto, cansei de sofrer. Perdoa-se um dia, tentei te esquecer. Mas de repente eu vejo abrir uma janela e a sorrir, te vejo amor. Teu nome tento murmurar, e o pranto doce a deslizar, me faz calar. Tuas mãos que eu beijei, estão cheias de perdão, só para mim. Se trago dor e solidão, em teu amor hei de encontrar, o que perdi. Querida, eu volto, por favor esqueça. Não dá mais certo, sinto por perto, fora de terminar. Pensei em tudo, mudo ou não mudo, fora de terminar. Nem acredito, que tenha dito, o que vim pra falar. Mas já é hora de ir embora, hora de terminar. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Pago dobrado, e perco calado. A vida é tua, joga na rua, gasta com quem vier. A dor é minha, e ela eu não tinha, levo a quem me quiser. Eu vou sabendo, que te perdendo, perco bem mais que sou. Guerra perdida, alma vencida, leva quem mais te amou. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Pago dobrado, e perco calado. Amanhã cedo, amanhã cedo, sigo sem medo, rumo ao entardecer. Viva ou não viva, vida sem vida, não vai mais me prender. De tudo um pouco, de santo e louco, soubeste me ensinar. Aprendi tudo, mas eu não mudo, sei que já vou chorar. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Eu pago dobrado, e perco calado. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Pago dobrado, e perco. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Cartas na mesa, verdade, franqueza. Minha mãe me fez rezar, para ser feliz um dia. A felicidade se passou, foi durante a noite e eu dormi. Fui ao culto, rezei nisso, bibibinga no terreiro. Fui que a graça nunca vem de graça. E os pecados eu paguei primeiro. Me bati contra o destino, virei saco de pancada. Quero o braço levantado hoje, para depois, não acredito em nada. Me ensinaram a semear. Música Plantei rosa, fiz canteiro. Música Mas enquanto eu reguei semente. Desmataram esse mundo inteiro. Descobri que tanto faz. Música Sobriedade, ou mais um par. Só se vive mesmo nove meses. Pois o resto, amiga, a gente morre. Já morri em Nova York, outro tanto em Paris. Mas agora que te conheci, vou morrendo um pouco mais feliz. Música E por isso não me fale, no futuro, no amanhã. Música Música Faz de conta que é feliz. Deixa o mundo se matar lá fora. E me mate só de amor aqui. Já partiram tantos vagos. Já chorei em tanto cais. Música Quando digo que te amo assim. É porque te amo muito mais. Música Quando digo que te amo assim. É porque te amo muito mais. Música Música Porque é Que esta lágrima corre tão fria e o inverno já foi. Música Porque é Que esta noite os meninos da rua, não vejo brincar, não sei porquê. A alegria dos amigos de sempre, não me diverte mais. E um me disse assim. Distante dos olhos, aos poucos esqueces. O amor que não dorme no teu coração. Música Mas a quem eu mande levar-te uma rosa. Pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos. Tão longe dos olhos, tão perto de mim. Não há um caminho que não leve a ti. Música E já sei Por que sempre esse amado soluço Eu tento esconder Quando penso Quando penso Que talvez alguém passe Te abraça Te fale de amor Também Também porque Não consigo lembrar o sorriso Que existe em teu olhar Quando não estás Quando não estás aqui Distante dos olhos Aos poucos esqueces O amor que não dorme no teu coração Mas a quem eu mande levar-te uma rosa. Pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim. Não há um caminho que não leve a ti. Música Mas a quem eu mande levar-te uma rosa. Pergunta Pergunta se estou me esquecendo de ti. Tão longe dos olhos, tão perto de mim. Por todo o caminho eu vou te encontrar. Tão longe dos olhos, tão perto de mim. Tão longe dos olhos, tão cerca de mim. É tão longe dos olhos, tão perto para a gente. É de nós dois Ninguém amou assim Nem há de amar depois Quando amanhã Nos separar Em nossa lembrança Hão de ficar Beijos de verão Ternuras de luar A brisa, a murmura Sua canção Tudo tem suave encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há mais ninguém Ternuras de luar Ternuras de luar Que no ar A brisa, a murmura Sua canção Tudo tem suave encanto Tudo tem suave encanto Quando a noite vem A noite é só nossa No mundo não há Mais ninguém Ternuras de luar 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 Diga, que o nosso amor não move, que ele é quase eterno, não deve findar. No meu céu brilha uma estrela, a minha estrela é você, e o céu também, você me acompanha, e segue o meu destino. Juro, eu amo tanto, tanto, que faço do meu mundo, mentira, ilusão. Eu amo, eu amo o que importa a realidade, se eu vivo da incerteza desse amor. Eu amo, eu amo o que importa a realidade, se eu vivo da incerteza desse amor. Eu não sei porque é que a gente gosta tanto de repente, de quem não gosta da gente. Essa vida é engraçada, pois a gente vive amando, sempre a pessoa errada. Todas as vezes que eu amo, rezo tanto pra dar certo, mas eu sempre me engano. A pessoa que eu amava, sempre me desiludia, não era o que eu pensava. Meu coração é mesmo sem juízo, não sabe que eu preciso, deixar de gostar tanto assim. Meu coração às vezes me entristece, meu coração parece que não gosta de mim. Música Música Eu não sei porque é que a gente gosta tanto de repente. Música De quem não gosta da gente, essa vida é engraçada, pois a gente vive amando, sempre a pessoa errada. Música Todas as vezes que eu amo, rezo tanto pra dar certo, mas eu sempre me engano. Música A pessoa que eu amava, sempre me desiludia, não era o que eu pensava. Música Meu coração é mesmo sem juízo, não sabe que eu preciso, deixar de gostar tanto assim. Meu coração às vezes me entristece, meu coração parece que não gosta de mim. Música 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 Música